Eu tenho imagens agora do nosso helicóptero, o comandante Fábio tá me mostrando ali, o nosso cinegrafista lá, é o Adriano Tadeu, Alexandre Colim, o que é que tem esse carro que tá parado aí? Isso é em Carapicuíba, Colim? Carapicuíba, Juliano, cidade que faz parte da região metropolitana, a gente não vai aproximar a imagem, viu, Juliano? Não há necessidade de mostrar. Você tá vendo aquele carro branco no centro da tela, carro com a porta do lado ali do motorista aberta, agora no destaque foi possível observar a informação que acaba de chegar e que acaba de ser apurada. O Adriano Tadeu mostra, repito, não há necessidade de aproximação, isso porque dois homens foram mortos dentro desse veículo, é um Corsa branco, há informação de que esse carro foi metralhado, exatamente ali na Avenida Rui Barbosa, altura do número 500, portanto, por enquanto, são essas as primeiras informações. Duas pessoas aí dentro, duas pessoas mortas, Colim? Dois homens com características de execução, Juliano, é essa informação, polícia no local, perícia também, você vê que a área está isolada ali com cones, aquela faixa nas cores preta e amarela, e você vê que nesse momento os peritos colhem as primeiras informações. Gente, são informações ao vivo, são imagens ao vivo do nosso helicóptero em Carapicuíba, agora uma execução. Duas pessoas dentro desse carro foram executadas. Não sei se a gente consegue aproximar um pouco mais agora, que a gente não tem corpos na imagem, só pra mostrar, olha, no meio da avenida. Um ainda tá dentro do carro, Juliano. O crime aconteceu aí, tem um dentro do carro, a gente tá percebendo aquela urna que é colocada ali pra retirar os corpos, e olha, não dá pra negar, gente. A gente vive uma guerra entre a criminalidade e a polícia. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes aqui de mais três mortos na Zona Leste de São Paulo, num lugar só, durante a madrugada de hoje. E essas imagens, pra você que tá acordando agora, pra você que está com a gente no Balanço Geral, são imagens ao vivo. Dentro desse carro, estavam duas pessoas que foram executadas. Colim, a polícia fala nesse momento em quantos tiros disparados contra essa dupla. Ainda não há informação, Juliano. Você vê que nesse momento a perícia está no local, são peritos ali do Instituto de Criminalística. Eles colhem as primeiras informações e estão recolhendo, inclusive, cápsulas que teriam ficado, que ficaram na realidade ali no local. E você vê que o veículo, Juliano, é... A gente não vai aproximar, por razões óbvias aí, mas a gente percebe ali, o vidro traseiro desse veículo, ele foi perfurado. Ele foi perfurado. Portanto, há informação de que desde a porta ali do lado do motorista, até a parte de trás, a parte traseira ali do veículo, Juliano, foram vários tiros. Portanto, o carro teria sido metralhado, foi essa informação, armas de grosso calibre, provavelmente uma submetralhadora calibre 9mm, mas ainda são informações iniciais e quem vai confirmar são os peritos, Juliano. A gente está percebendo o trabalho, o corpo que permanece dentro do carro, está do lado do passageiro. A gente mostrou agora há pouco a retirada do corpo do motorista. Agora, Lombardi, não há como não fazer relação. A gente teve um crime semelhante ontem em Carapicuíba. Dá para acreditar numa relação a princípio, Lombardi? É muito cedo para a polícia investigar. É óbvio que ninguém é morto assim, no meio da rua. Você acredita numa retaliação, em alguma coisa assim? Porque, ó, no meio de uma avenida, Lombardi, estavam circulando aí, sabe-se lá para onde, num feriado, agora pela manhã, e foram executados aí. Não se preocuparam com o local deserto, não. Abre a imagem, comandante. Dá uma olhada, Lombardi. É uma avenida extremamente movimentada e nem isso foi suficiente para impedir que os criminosos cometessem esse assassinato. Nato aí, essa execução no local. O que é que dá para imaginar a princípio, Lombardi? O Juliano, é prematuro ainda dizer se existe uma ligação entre as mortes de Carapicuíba com essas duas mortes. A gente sabe que, hoje em dia, não tem mais lugar, né? Tanto é que um delegado de polícia foi fuzilado na marginal do Tietê há cerca de três meses. Quer dizer, mata-se em qualquer lugar. Cara, isso, exatamente, a polícia vai começar a investigar para saber o que aconteceu aí. Será que teve uma tentativa de assalto e alguém fugindo acabou sendo metralhado, sendo morto? Será que existe uma dívida, qualquer problema envolvendo traficantes? São várias as hipóteses, mas é muito prematuro dizer se existe uma ligação com as mortes de Carapicuíba, as três mortes de Carapicuíba com essas duas mortes. Mas, de qualquer forma, é uma violência que ela está acentuada, né? Se acentua em vários lugares, vários pontos. E, apesar de todo o trabalho que a polícia vem fazendo, tanto é que, desde a última quarta-feira, a polícia distribuiu um contingente muito grande em toda a capital. São mais de 5 mil homens trabalhando. Foram 118 prisões. Dessas 118 prisões, 26 estavam, eram condenados, foram recapturados. E, assim mesmo, apesar da presença maciça da polícia, com o reforço do policiamento, em consequência da insegurança dos próprios policiais militares, você percebe que tem crimes como esse que nós estamos relatando e estamos vendo aí agora as imagens. Juliano. A gente vai continuar acompanhando essa história. Olha, são imagens ao vivo de Carapicuíba. Você está vendo a urna ali do lado, lamentavelmente, duas mortes nessa história. Um dos corpos ainda vai ser retirado. E, assim que for retirado, a gente volta. Porque eu quero uma imagem mais próxima, porque parece que ali no parabrisas do carro, a gente tem muitas marcas de tiros.